Comando Total, DJ Júnior Bala, o DJ da sequência show. DJ Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. Você está curtindo a sequência show do Maranhão? DJ Júnior Bala e a sequência show da cidade. Esta é a sequência do DJ Júnior Bala. DJ Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. Comando Total, DJ Júnior Bala, o DJ da sequência show. Comando Total, DJ Júnior Bala, DJ Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. DJ Júnior Bala e a sequência show da cidade. Esta é a sequência do DJ Júnior Bala. Comando Total, DJ Júnior Bala, o DJ da sequência show. DJ Júnior Bala e a sequência show do Maranhão. Música Júnior Bala, o DJ Júnior Bala.